No multiverso de cores, tambores, atores, compositores, amores que eu fui ver Cada mente é um universo abstrato e quando entra em contato ele sempre se expande Saber absorver a arte da vida é assumir, viver seus riscos e batidas Num país que não liga, o cenário complica, dificuldade é peneira e só quem ama isso fica Eu viajo em canções, pinturas, expressões, corporais, atemporais, interpretações Dividir o seu melhor é o que a arte permite, eu poderia dizer isso tudo só vendo um grafite É deixar o registro da sua alma, mostrar seu pandemônio ou então a sua calma É viver, poder ser, florescer, entender que cada um é lindo na sua forma de ser Chamou, na sequência os moleque encostou, essência de rua, despote, ator No rap, na tinta, no deck, o calor, sinta Eu tô, inspirado por quem começou, pique de artista, naipe de jogador Respeito é a chave, faça por amor Expressar o que se sente, pra quem se identifica Conhecimento na mente, pros moleque, uma saída Poetas como Shakespeare, vários hão de vir Mensagem sincera fazendo mentes expandir Cores nos muros, sonhos e realidade Protesto oculto, dando vida pra cidade Sentimento surto, elevando a capacidade Espaço de tempo curto, viva com intensidade Faça o coração sentir E a mente se encontrar Resposta de ser ou não ser, tá dentro de você Se a mente expandir, o coração acelerar Missão concluída, arte faz parte de você A verdadeira de ninguém vai acabar Missão concluída, arte faz parte de você